Música Não grita, tudo vai se acabar Eu sei, você se pide sem água Quero saber, já fechou a torneira meu bem Quero saber, já fechou a torneira meu bem Quero lógico, já fechou a torneira meu bem Se a gente não voltar, se não vamos voltar Eu sei, eu tenho em pensar Música Pra não faltar, minha crise já chegou Eu sei, ela pode não parar Quero saber, já fechou a torneira meu bem Quero saber, já fechou a torneira meu bem Que o relógio tá correndo além Quero saber, já fechou a torneira meu bem 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 Que o relógio tá correndo além Música Música Música